Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E hoje a gente vai falar o que é melhor, viagem longa ou viagem curta? Então vamos lá Primeira coisa, viagens curtas Se você ficar ali na região central, sempre vai ter viagem curta Viagem curta é a viagem que dá 6, 7, 8 reais para o passageiro A gente recebe 3, 4, 5 reais Então você vai fazer essas viagens aí Vai ser viagenzinha curta Você vai andar 3, 4, pegar o passageiro Ou andar 3, 4, 4 com o passageiro e deixar ele Viagens longas são viagens que levam mais de meia hora pesada Para quem conhece Curitiba, para você andar mais de meia hora em Curitiba Você tem que sair de Curitiba Você tem que ir para a região metropolitana Então se você está ali no centro de Curitiba, em meia hora você vai chegar em Colombo Você vai chegar em Pinhais, você vai chegar em Tamandaré Você vai chegar em Piracuara, você vai chegar em muito lugar em meia hora pesada O que eu prefiro? Eu prefiro as viagens curtas barra médias do que as viagens longas Eu odeio fazer viagem longa Eu odeio ir para lugar longe Porque se eu me posicionei no bairro, se eu me posicionei no batel, no centro, no portão, na água verde É naquele bairro que eu quero ficar e trabalhar a pesada Eu não quero ir para puta que pariu para bairro longe Eu odeio fazer viagem longa Eu odeio ir para o aeroporto Acho que já falei em outro vídeo para vocês isso Pesada Viagem longa é legal? É legal Você ganha 30, 20, 40 pila, entendeu? Eu prefiro fazer 4 viagens de 10zão Do que fazer uma viagem de 30, 40 Por quê? Porque as 4 viagens de 10zão Eu vou estar posicionado em Curitiba, em bairro bom Uma viagem longa eu vou estar posicionado muito longe Eu vou ter que voltar, cara Entenderam, pesada? Eu, particularmente, não gosto de viagens longas Quando toca no meu aplicativo Viagem longa mais que 30 minutos Eu chego a me arrepiar Eu pego Mas eu chego, não gosto Faço Mas não gosto Beleza? Entenderam o meu ponto de vista? Eu prefiro as viagens curtas barra médias Prefiro ficar fazendo 3 conto Andando em círculo 10 horas se for o possível E só ficar em bairro bom Só pegar passageiro legal Você vai aumentar a sua nota Você vai aumentar a sua taxa de aceitação E seu cancelamento vai lá pra baixo Então você vai fazer aí Vai entrar em Uber VIP, IP300 viagens Vai entrar em Cubo Estrela, 400 viagens Muito mais fácil Beleza, pesada? Tudo de bom pra vocês Tchau 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 Tchau, tchau.